Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, olha aí, mais dois sacos de sementes que chegou aí. São sementes, olha aí, eu vou colocar os dois sacos, eu já estou soltando os rins para fora. Galera, são, vamos lá, são sementes novas, uma variedade nova própria para soqueira de cana, variedade fibra, tá, da Brasmax, tá aí ó, fibra e pró, tecnologia intacta PR2 pró, da Brasmax, fibra, uma cultivar própria para, estava sendo testada, né, e foi desenvolvida aí, própria para reforma de cana, reforma canavial, então é bem a nossa realidade mesmo, tá, por isso eu peguei esses dois para fazer teste em dois hectares, mais ou menos, né. Então agradecer o pessoal da Brasmax aí, top de linha, vocês vão conferir comigo, se essa semente, vai ser uma semente boa aí para a área de reforma de cana, ó, lembrando aqui ó, aqui está o código da semente, só que ela é a fibra, tá, essa semente ela tem uma germinação mínima de 80%, uma pureza de 99%, a categoria SI, S1, safra 19,20, validade de germinação até dezembro de 2020, 40kg o saco, beleza, e já está tratada, tá, sementes tratadas, então ela já está com inseticida e fungicida, daí está ó, fipronil, 200ml em 50g, e piracostrobina, tifonato metílico, 200ml cada em 5g, em 5g e 45g, ou seja, resumindo, semente já tratada, pronta para plantio, tá, só falta inoculação, obviamente, então a gente vai testar, estamos aqui com 320kg da 6700, 200kg da 6410, e agora 80kg da fibra, vamos distribuir essas sementes aí, de acordo com os talhões que a gente tem, então é isso aí, pessoal, esse vídeo eu vou correr atrás do bigode do trator, o que é o bigode do trator? Muitos de vocês que plantam e não tem marcador de linha, não tem piloto automático, não tem GPS, muitos colocam aquele bigode na frente do trator, esse ano eu também vou aderir a essa técnica, por quê? Porque eu fui cotar um marcador de linha e fica 20 mil reais, é um absurdo, tá, com esse valor compensa comprar um piloto automático para um piloto automático no T6, enquanto a gente não coloca um piloto automático no T6, como é a primeira safra nossa, a gente vai plantar no bigode mesmo, não tem problema nenhum plantar no bigode, eu sei que muita gente planta no bigode do trator e faz o mesmo serviço, fica caprichado a mesma coisa, então a gente vai ter que correr agora atrás desse bigode, não sei se vai ficar pronto hoje, provavelmente não, mas vocês vão acompanhar a saga aqui, como aqui é a saga da soja, tudo que eu vou fazer eu levo vocês junto comigo, então já vai apoiando, já vai deixando o like, já vai verificando sua inscrição, verifica se está inscrito, verifica se o sininho está ativado para não perder nenhum vídeo no canal, tá, me segue aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, e é isso aí pessoal, bora lá no trator, mais uma semente para conta, acho que aqui a gente fecha realmente a nossa questão sobre semente, pode ser que sobra até um pouco de semente, é bom a gente ter um pouco de reserva, porque vai que a gente começa a plantar lá e falta semente, daí não tem semente, a gente faz, tendo um saco a mais reserva aí, tá excelente, a gente consegue plantar folgado, sabendo que tem semente suficiente para plantio, e também se a gente quiser aumentar mais a área, que nem a área do migo lá, se eu quiser plantar um pouco de soja, pelo menos naquela parte de cima que é melhor, eu também tenho semente, então a gente vai distribuir aí, não sei como isso vai ocorrer no plantio, então se vocês querem conferir, fiquem ligados aí no canal, nos vídeos, que a gente vai conferir de perto tudo que vai se passar por lá. Antes de eu correr atrás do bigolho do trator, eu preciso aqui no trator do lado, que medir os buracos que tem lá no peso, porque ele é fixado no peso dianteiro do trator, medir lá o peso, medir as inserções que tem lá, os buracos que tem lá, tirar foto e vou levar para o nosso amigo, para o Thiago, o Thiago que tem a metalúrgica lá, ele mexe com hidráulica, ele é bom de dar ideia, ele faz uns projetos bem bacanas, a gente vai levar lá para ele discutir com ele e comprar os materiais. Então, sem perder tempo, bora partir para mais um, para mais um vídeo, é nóis! É, pessoal, aqui que vai ter que sair o nosso bigode, nosso bigode turbinado. Chega lá no Thiago e fala assim, Thiago, vamos fazer o bigode turbinado? É aqui, eu vou tirar algumas fotos, tirar algumas medidas e mandar para o Thiago, e a gente vai conversar melhor, tá? Então, bora lá, bora para o fight! Tchau, tchau! Olha aí, onde nós estamos hoje? Eles não sabem, não é, tá? Não, hoje está onde eles não, foi, ó. Hoje está, ó, isso aqui é bom, cara. Vocês vão lembrar do Thiago, que ajudou a gente fazer a concha turbinada, agora a gente vai fazer o bigode turbinado. Ah, não tem nada, ele sempre chama de um negócio aqui. Marcador de linha, que eu vou dizer, né? Marcador de linha, galera, ó, o Thiago aí, ó. Beleza, galera, vamos lá. Estamos aqui no novo endereço dele. Está crescendo, né, Thiago? É, tem que chegar lá, né? É, tem que chegar lá, né? Cara, vocês não sabem como que é gratificante. Você conhecer a pessoa, você ter amizade, fazer as coisas junto, ver também que a pessoa está evoluindo, ver o que está acontecendo. A gente ia lá, você ficou bastante tempo lá, né? Quase nove anos. Quase nove anos. E agora você mudou para cá, aqui é, quanto maior que lá? Você sabe mais ou menos? Duas e meia. Duas vezes e meia. Duas vezes e meia. E sem contar que o prédio é outro prédio. É outro prédio. É outro. É, mudou tudo. De tamanho, duas e meia. Maior que o prédio é outra coisa. É outra coisa. Estamos aqui no escritório. Vocês viram um pouco das imagens lá de baixo, lá, de como está ficando? Porque você mudou ontem, né? Está finalizando a mudança agora. Acho que até a semana que vem, vamos nos cinco de começo. Até aí está organizado. Aí vai ficar bonito. Então, galera, depois a gente vai mostrar mais ou menos lá como está, mas depois não é hora que você organizar direitinho, porque eu vi que tem uma girafa lá que você está fazendo aí. É, outra bandeira, outra. Outra bandeira, é bandeira, girafa, deixa eu entrar aqui. Ah, braço, bandeira, porta, o nome certo é porta giratórica. Ah, tá. E está montando uma lá embaixo, a gente vai mostrar para vocês. E você sabe que quando o bicho aperta, corre aqui para o diabo, ajuda a mão. E aí a gente vai fazer o bigode lá, para ser o marcador de linha do T6, que é o bigode turbinado. Bigode turbinado, né? E é o seguinte, galera, e o seguidor nosso, o Rafael Marquete, que acompanha lá no Instagram, mandou essa foto aqui para nós. Não sei se vocês vão conseguir colar aí na câmera, mas é o bigode que ele fez lá no trator dele. A gente vai tentar copiar mais ou menos aí, né? E ver o que vai dar. E em cima disso, Thiago, o que você fez aí, o desenho que você fez aí? Deu um rabisco aqui em cima para ver a ideia dele aí, que foi simples, barato. Não tem nada. Isso, só para pegar a medida agora que o João passou para nós aqui, um monte de foto aqui. Muita gente pode me perguntar, João, mas por que você não vai comprar o marcador de linha? 20 mil com o marcador de linha. Tentar desenvolver o... Isso aqui não é gasto aqui. Isso eu tenho aqui, ó. Ah, é, eu mandei para ele, para a gente tentar desenvolver o... O problema é essa válvula aí, né? Mas depois, isso aí é papo para o próximo vídeo, quem sabe? Né? Ó, então ele desenvolveu aí... Em cima dessa ideia dele aqui, para juntar as medidas que o João tem aqui, para comprar o material e... Fazer. Fazer. Sim, vai ser simples isso daí. Simples. Top de linha. Então é isso aí, galera. A corrente, ele colocou uma corrente lá, uma corrente normal, né? Uma biela. Sim, é, uma corrente de biela. Só para... Não, a corrente de moto vai ficar rígida lá, não vai... A top. E ali você vai... Vai deixar só a corrente ou vai colocar um peso puxando? Não sei o que eu faço. Vai até colocar um qualquer coisa, uma chapa, uma agra... Porque a corrente não vai... Vai ficar um risquinho de nada, né? É, na verdade, você não precisa riscar, né? Na verdade... Pode ser perdendo aquele risco lá. Na verdade, é... A corrente só tem que relar na rua que você veio. Ah, então ela não marca. Ela só... Você joga em cima da linha. Isso, joga em cima da linha que você veio. Ah, entendi. Você tem que arrancar o bigode fora, fazer a primeira. Vai em todas as curvas de nível, primeiro. É do outro lado, não para cima. Do outro lado fica em alta. Vai em todas as curvas de nível. É para você começar a botar o bigode. Tem essa. Porque senão você vai bater na curva de nível. Sim. Então você vai ter que ir lá fazer todas as curvas de nível, primeiro. Primeira linha, primeira... Passar. É, passar. E quando montar o bigode, vamos fazer. Você vai tomar o barranho. Mudamos um pouco o projeto, tá? Domingão, o Thiago vai lá para o sítio. E o pai dele mora lá perto de nós. A gente vai lá no peso trator para medir. Então vocês vão ver aqui. Vamos tentar fazer em duas peças. Essas duas peças que vocês estão vendo aqui. Passar dois prisioneiros, né? Um na frente e outro atrás. Aliás, um na frente e outro atrás. E aqui, tipo de uma viga U, onde passa o bigode. O bigode, isso. Então é isso aí. Vai, na minha opinião, vai ficar bem mais preso. Porque no outro, nesse projeto aqui, era só um... Um prisioneiro. Um prisioneiro. Ia ficar pegando na frente do peso. Sim. E aqui não fica... E não vai pegar nem no peso. Vai fazer um sanduíche aqui com dois varão. Sim. Com dois varão. E aqui vai ser uma viga U com o bigode atravessando aqui. Aí, vamos parafusar o bigode aqui. E parafusar o bigode aqui. Acabou. Precisou, já era. Fica duas peças, independente. Coloca uma borrachinha aqui para não riscar o peso do trator. Lógico. Porque não era um capricho, né? É caprichoso. É, então. E outra, Thiago. A gente colocou essa base. O bigode, você pode tirar e colocar na hora que você quer. Na hora que você quer. Vamos dar detalhão, tira o bigode. Vamos embora. Vamos embora. Deixa a base lá. É. Não mexe na base. Pinta a base preta da cor do trator. Aqui tem uma porquinha aqui, outra porquinha aqui. Show demais. É isso aí. É o seguinte. Ó. Daqui a gente vai cortar para o sítio lá. Quando nós vamos passar alguns dias. Vai precisar ser um corte. Para a gente fazer a medição lá. Só que agora vamos mostrar o espaço novo seu aí. Vamos lá. Bora lá. Vocês lembram do outro salão? Saiu da zona de conforto, né, Thiago? Vamos para cima. Vamos para cima. Vamos para cima que tá bom. Aí sim, ó. Top de linha. Tem muita gente que reclama. Isso que eu vou falar para vocês. O Thiago trabalha numa área que antigamente era uma área que todo mundo queria trabalhar. E hoje é uma área que a turma até fala que é meio que injusta, né? Porque a área de metagúrgica, hoje tá com esse mercado louco nosso, né? Tá difícil trabalhar. Igual você tava falando do valor do ferro, do aço, né? Do ferro. 30%, 35%. Subiu 35%. E ainda tá ali em 15 dias. Tem material que dobrou. Tem material que dobrou. Material. Então, galera. Fazer isso que ele tá fazendo, o cara tem que ter peito e coragem. Né? Não é verdade? Não, mas é dói. E outra coisa. Foi feito. Tão ainda mudando. Tá bagunçado aqui ainda. Mas tamo... Veio ontem, quase o resto das coisas veio tudo ontem. Tem coisa desmontada aqui, parguei. Cavalete de carga tá desmontado. Tá fabricando um outro lá na frente. Mas já deu diferença. Sim, e eu gosto... E a gente tava conversando lá, né, João? Com as coisas, equipamento, máquina, tecnologia, principalmente na agricultura. Dá diferença. Dá diferença. E galera, eu acho que mais do que... Vocês estão vendo, né? Os vídeos que eu tô fazendo sobre o negócio da soja. E tudo aí. Isso aí é... Eu saindo na minha área de conforto pra buscar algo novo. Até esses dias aí no canal, teve o chororô. Né? Mas acho que vocês devem entender, é uma pressão, a gente tá nessa fase de transição, não somente de cultura, mas também nessa fase de sucessão. Eu tô suscetindo minha família aí, meu pai no caso. Então é muita cobrança, é muita responsabilidade. O Thiago, o caso dele não é um caso de sucessão, mas é o caso de... Ele começou o negócio. Dez anos. Há dez anos atrás. Quando você monta alguma coisa e começa, já é... Já tá cenário do conforto. Exato. Passou uns anos, você entra no seu conforto de novo, porque você se acostuma com aquilo. E você dá um segundo passo de ampliar aquilo, acho que é pior até do que você começar a fazer a coisa. E eu falei que isso aqui agora, o próximo cinco anos, não é uma coisa que vai se começando. É um outro passo, né? É um outro passo. Você já tem o conhecimento, você já tem dez anos no mercado. Você já é calejado. Você já sabe o que vai acontecer, só que você vai entrar no... Só que você vai abrir. É o leque que vai abrir, só que você vai sair da zona do conforto, você vai ter que correr atrás de novo. Então, pessoal, se é uma dica que a gente pode deixar, que eu posso deixar, e eu, o Thiago é mais experiente que eu de vida, né? Mas eu, com a pouca faixa de ano vivido aí, saia da zona do conforto, não tenha medo, corra atrás. Se você não fizer isso aí, ninguém vai fazer por você, né? Lógico, não vai sair do dia pra noite, porque tem tudo um estudo, tudo um levantamento. Sim, lógico, não vai fazer besteira também, né? Tem que ser planejado. O Thiago mudou tudo, tudo cano, pronto, tudo cano. É, mas ele não tá fazendo isso do dia pra noite. Exatamente. E também eu tô buscando alguns parceiros, vocês veem tudo que eu trago aqui pro canal. Estudo. Então, eu estudo, então, eu trago pessoas que têm conhecimento. Então, você tem que ter um alicerce pra poder fazer isso aí, né? Tem tudo, tem tudo, alguma coisa, tem tudo por detrás. Sim. Não é assim, tá fazendo, tá lá, tá bonito, tá... Igual eu falei no vídeo, aquele vídeo lá do Chororô. A gente tava daquele jeito lá, emocionado e tal, e até um pouco triste com algumas situações que acontecem no nosso dia a dia. E aquilo lá vocês acabam que não vê, né? A gente passa muita alegria, disposição, mas não é todo dia que tá assim. Então, a grande maioria dos dias a gente engolir muito sapo, né? Colocar o peso nas costas e sair arrastando. E levar. E levar. Porque se você não fizer isso, nada acontece. E é isso aí, ó. Ô, Tiagão. Que... Como que tá a situação aí? Bagunçada. Não, agora aqui até semana que vem, aí, mais uma semana, fica tudo organizado. Aqui vai ficar a área de montagem, desse lado pra cá. Aqui, no caso, a base aqui, já vou colocar um no outro. Ah, um outro. Um pórtico giratório igual aquele lá. Lá de uma tonelada, que tá em cima das máquinas. Tô fabricando ali de duas, né? Vamos ver. Esse lado de montagem, desse lado desmontagem. Desmontagem. E a sujeira vai aqui, vai ter um divisório aqui. Ah, aqui é aquele. É bem pra montar, o lavador de peça lá vem, tudo limpinho pra montagem. Como é manutenção, você chega, você desmonta, lava, limpa, você para pra fazer o que tem que fazer. Isso. Aí, no caso, é o processo nesse região. Chegou, vem pra cá, desmonta. Sim. Desmontou, vai pra peritagem. Feita todas as medições, toda a análise, tudo. E ele encosta aqui. Nesse espalhão aqui mesmo, vai ser essa área aí. Aguardando a aprovação. Pode fazer alguma coisa que precisa, fica aí. Aprovou, aí vai pra usinagem, que precisa fazer peça, precisa recuperar peça pra usinagem. Terminou, vem pra montagem. Pra montagem. Bora. Cintura que fica lá no fundo. A usinagem dos dois tornos é a fresa. A fresa. Vamos ver o que você tá fazendo. Tá indo caminhando mais um. Mais um? Um pequenininho agora, pra fazer pecinha pequena. Mais um torno, você fala? É, mais um torno. Aí sim. Vai ficar aqui no meu taça, girar. Olha, isso aqui, ó. É que pintou lá e agora hoje é uma sexta-feira, já é quatro e meia da tarde e já encerrou o expediente. Aí ainda tá molhado aqui. Isso aqui é um roteiro, uma plataforma elevatória. Sabe aquele tratorzinho que levanta e aquela... Sei, sei. É o giro da... Ah, legal. E esse aqui é um cilindro de direção de uma plataforma elevatória também. Entendi. Show. Aqui ainda tá bagunçado. Aqui é tudo matéria-prima ainda pra fazer fabricação de cilindro. Tudo cilindro. Aqui ainda precisa organizar isso aqui, essa área aqui. Sim. E aqui é o... Vai acabar mexendo. As máquinas da montagem, as banqueta no lugar certo. Sim. Agora essas coisas... Essa parede aqui que tem esse monte de coisa aqui, isso aqui não vai ter nada aqui. Isso tudo organizado pro lado direito aqui. E pronto. E esse aqui é o maior porto giratório que vai lá. O que você tá fazendo. Que é igual esse amarelo aqui, só que é o dobro do tamanho. O dobro do tamanho de peso, capacidade. Aí, galera. Aí aqui ficou o setor de solda e lá fora sujeira e... Lá fora o branimento. A fórmula vai trazer bastante escapamento pra brunir. Pra polir, pra polir. Pra polir. Falta terminar alguma coisa? Falta terminar o telhado aqui ainda? Sim. E aqui é a brunidora. Tem a brunimenta da camisa de cilindro. Aqui é um torno de lixa pra fazer polimento em haste. Certo. Quando não croma, quando não tá arriscada, eu faço um polimento pra tirar tudo aqueles... Tirar os... Os queimados mínimo ali. Agora tá muito arriscado, eu tenho que tomar. Já tá funcionando a brunidora, falta terminar ela aqui. Dois metros e quatrocentos de uma vez e for um cilindro que não tem... Vai ser maior que lá? Ou não? O dobro do que era lá. Nossa! Já aumentei ela aqui, o dobro do que era antigamente. Dá pra fazer até quatro metros e quatrocentos. Ah, e agora vai começar a chegar guindaste. Lógico, não vou fazer uma camisa super pesada que não consegue colocar na máquina. Vai começar a chegar guindaste aí pra brunir. Se é uma das mensagens que a gente pode deixar pra vocês, é saia da sua zona de conforto. Busque o que é melhor pra você. Logicamente, sem fazer loucura, né Tiago? É, isso é o principal. Isso é o principal. Sem fazer loucura, estude, analise. Mas não tenha medo. E se você tá numa posição ruim, é o melhor lugar pra começar. Você tá no fundo do poço. É. Não tem mais pra onde você ir. Pra baixo você não vai mais. Só não inventa moda, né? Não inventa moda, é querer cavocar. É, não vai querer cavocar. Vai ali, ali, você chega lá, você para. Cai e você não cai, mas cavocar você pode não cavocar. Você chegou lá, você para, pensa e sobe. Isso aí. Se tiver vontade de trabalhar, sai. Exatamente. Se tiver vontade de trabalhar, isso aí. Aqui no distrito, aqui em Santa Bárbara, estamos no distrito industrial agora aqui. Pode sair, ó, bater em toda a porta, hein? Como que tá de serviço? Você não vai achar um reclamando. Verdade? Não reclama. Depois fala que a situação tá ruim, né? Como diz o ditado, né? É as maré, né? Lógico, tem setor que não tá bom. Tem setor da minha área, que é metalúrgico, tem aço, tem plástico, tem têxtil, tem tudo isso aí. Eu sou da manutenção. O meu é mecânica, vamos dizer assim. Vamos dizer, você tá no meio dos seus clientes, né? Eu não fabrico nada, mas eu atendo todo mundo, entendeu? Você atende todo mundo, todos os vizinhos você atende? Não, na área não. Eu faço assim, uma têcelagem, eu faço serviço com a têcelagem. O pessoal que mexe com plástico, faz garrafa plástica, faz tapware. É tudo que tem cilindro. Eu faço serviço pra eles, entendeu? Tudo tem mecânica. Tem cilindro. Top de linha, galera. Então, se uma não tá muito boa, uma outra tá, mas tá bom sim, pode reclamar não. Pessoal, é o seguinte, ó, pra gente liberar aqui e liberar o Thiago, domingão ele vai lá pra gente dar uma medida lá, vocês vão acompanhar. Então, vocês vão vendo esse vídeo ainda. Depois é só comprar os materiais, daí a gente já marca que tem quem comprar certinho. E também, pessoal, pode ser que chegando domingo lá, pra vocês fazer um corte, pode ser que tenha que mudar alguma coisa que não dê certo, mas a gente vai ver lá, né? Deixa pra domingo. Deixa pra domingo. É isso aí. Então, eu vou cortando o vídeo por aqui e nós já volto já. É nóis. Aí, pessoal, falei pra galera que ia ser um corte pra eles, pra nós passou dois dias? Dois dias. Passou dois dias, pessoal. Hoje é um domingão, ó. O Thiagão veio aqui. Domingo, meio-dia, moeirada louca com nós e nós gravando. Mas, vai... Bom, qual que é o projeto aqui? O Thiago tá vendo a gente colocar uma... Aquela braçadeira, igual vocês virem no vídeo. Com um varão aqui e um varão aqui, que são os furos que tem. Só que a chapa vai ficar aqui na transversal aqui, ó. Por causa que aqui tem... Por causa do formato mesmo, do peso, né? Dos furos. E também por causa dessa pecinha que é ressaltada aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Mas não vai ter problema nenhum. A única coisa é que acho que vai ter que ser furado aqui, né? Vai ter que ser feito aqui. Porque não vamos conseguir pegar a medida aqui por causa desse... Daí você... Dá pra mexer aqui. É, você traz o coiso aqui, marca e fura. Exato. Então fica mais fácil. E... O Thiago vai ficar nessa altura aqui, ó. Porque não vamos sair com o ferro chato inclinado aqui, né? Sim. Tá vendo, ó. Praticamente ele vai sair aqui o ferro chato, ó. Certo. 400 milímetros. Uhum. Então ele vai ficar dessa altura, o bigode, ó. Sim. Vai precisar ir duas chapas aqui. A única coisa é que eu tenho que enxergar. E o bigode, por a pantadeira ser larga... É, põe dois metros e meio do centro aqui, ó. Do centro? É. Vai lá no caminhão. É, vai lá no caminhão, ó. Pra mim enxergar vai ser fácil. O que? Não importa a altura dele aqui. Bloca mais pra baixo um pouco. Vai um pouco, vai um pouquinho. Aí. Vai ficar assim, né? Na hora que eu for instalar aqui, nós também ver o que pode fazer. Isso, o que der pra inclinar, porque daí você vai abaixar essa parte aqui. Aqui vai ficar sempre no mesmo lugar. Sim, sim. Isso aqui que você vai fazer assim. Só que vai pegar nesse... Sim. Dois ferros chatos, como você falou. Isso. Tá, você marcou aí. Um varão roscado e meia. Com um metro, mais ou menos? É um metro, só é... Ele vende um metro. É. Mais porca. E agora viga o... Que vai ficar na frente aí. Isso, vai ficar aqui. Certo. De dois pedacinhos assim. Aí, Jão, essa viga o... Isso é muito grande. 150 milímetros. Vai ficar assim, ó. De dois lados. Vou botar a cama pra lá. Sim. Aí você vai ter que ver com o tubo, é aquele que encaixa lá. Tá. Essa é de duas viga o... Viga o 150. Eu compro o meu esse aqui e depois eu vou lá no rapaz lá. Não, mas no mesmo lugar tem tudo. No mesmo lugar tem tudo? E a espessura do tubo, você acha? 2 milímetros. 2 milímetros. Então, marca aí. E um tubo de amplo de duas polegadas. Mais ou menos, tá? Depois você vai ver o que vai dar certo lá. Sim. E eu compro o comprimento certo ou compro um pouco mais acima? Não. Eu compro um pouco mais, porque você tem que ajustar certinho depois, né? É, porque a portadeira são oito linhas de 50, então são 4 metros a linha. Certo. Vai ter que sobrar 50 centímetros cada lado pra eu poder vir uma rua de baixo. 5 metros. Então tem que ser 5 metros, né? Eu vou comprar um 6 metros, um tubo de 6 metros. É uma barra, porque se comprar 5 metros, 5 metros e meio, vai ser o mesmo preço que você comprar barra, por causa do corte. Tá. Então perde um tubo. 6 metros. Aí você traz, se sobrar, você larga aí. Parafuso, tubo, porra e meia também. É o comprimento, tem que ver lá. Porca de... É, o que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou comprar essas coisas, trazer aqui e deixar pronto. Essa semana tá marcando chuva, né? Com certeza que se fé em Deus vai chover, choveu daí consegue fazer. Né? Não, mãe, tem que terminar isso aqui. Vai que chove. Ah, não, você tem que preparar um pouco mais. Tem que preparar um pouco ainda. Mas é um dia de serviço. É, mas choveu essa semana aqui, semana que... É, choveu essa semana. Eu consegui... Terça, quarta-feira. Eu consegui um dia de serviço pra terminar lá. Não todo dia tá plantando. A correria vai ter que ser amanhã. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês vão ver isso aqui pronto. Então, fiquem ligados nos próximos vídeos. Vou encerrar esse vídeo por aqui, porque hoje é domingão. A mulherada já tá ligando pra nós, né? Pra almoçar e nós estamos aqui atrás de trator, tá? Então, deixa o likezão. Agradecer o Thiago. Vocês vão ver o Thiago aí mais nessa saga. Mais uma. Bigode, turbina. Vamos ficando por aqui. Deixa o likezão. Verifica se tá inscrito. Verifica o sininho de notificação. Segue nós nas redes sociais. Vambora. Bora almoçar. Vamos ver. É isso aí. Valeu e falou. Tchau. E aí